E aí galera, uma boa noite aí nessa Quinta-feira, 15 de outubro Estamos aí de novo com mais um vídeo Hoje aí, vou estar mostrando A filhotada, os filhotes que eu já anilhei Já estão tudo grandinho Uma boa noite De quinta-feira para todo mundo Salve, salve para a galera toda E vamos lá Para os vídeos da pombada Salve, salve para a galera Vamos lá para o vídeo Ver as filhotadas Estou vendo aí no canal O pessoal está mandando o recado direto Mostra os filhotes Mostra os filhotes para nós ver Então, vou mostrar para a galerinha Atender no chamado Vamos ver a filhotada então Ligar a lâmpada aqui Vamos começar daqui de cima Beirando a porta Está descendo aqui Está colocando no chão Olha aí, eu já vi o ninho de ração Aqui em casa tem ninho Até de ração Olha Olha que filhotão bonito, gente Olha aí Fio de dois barrados Um barradão bonito que eu tenho Olha que filhotão bonito Olha que filhotão de dois Olha aí Essa aqui é a fêmea Ainda não sei o que vai acontecer Como é que ela vai sair Eu sei que ela saiu muito clarinha Ai, gente Camuçona Meu amigo Júnior do Jatobá Veio isso aqui lindóida Isso aqui vai ser uma baita de uma camuça Isso aqui é um baita de um barrado Estão vendo aí Que trem de doido Salve, salve aí galera Renatão aí, ó Mostrando a pombada agora Aí a tarde Aí, ó Na noitinha aí, ó Deixa eu ver que hora que é aqui Mais ou menos São 8h57 De quinta-feira É isso mesmo 8h57 da noite Estou aí mostrando a pombada Vamos caçar mais filhotes Para estar mostrando para a galera aí O povo está cobrando demais Vamos ver para ali abaixo Aqui tem dois também, ó Olha aí Esse daqui não foi anilhado ainda Está vendo? Esses dois aqui foi nascido ontem De tarde Olha o tamanho que eles já estão Olha aí galera O tamanho que os bichinhos já estão Olha aí Ó Aí, ó Bonitinho, bonitinho Entendeu? Aqui na beira da porta A pombinha está chocando, né? Essa lindeza aí, ó Lindeza Escaminha clara aí, ó Agora vamos caçar ali Do outro lado ali, né? Um abraço para todo mundo Do canal aí Uma boa noite aí De quinta-feira Vamos ver a nossa bonitona Aqui, ó Ó Ó Recentemente Olha lá Que estranho, hein? Que estranho Será que é uma camussa também? Olha aí Dois demais não, né? É isso aí, galera Então vamos subir mais para cima aqui Ver se tem mais alguma coisa Aí, ó Mais dois aí, ó Mais dois escaminhas Parece aí, ó Escamo barrado Bico preto Ah, trem, hein? Vamos ver se eu já anilhei isso Eu acho que já anilhei também, né? Os de lá Eu anilhei e a mãe tirou a anilha Tem mais? A anilha aí, ó Ó, ó A anilha aí, ó Eu vou ter que guardar ela Eu vou anilhar amanhã Vou até pôr ela ali Só para o desaforo Eu vou anilhar amanhã, ó Entendeu, galera? Eu antoi caramba para cima aqui E a anilha aí Deixa ela ali Amanhã eu vejo aí O que eu posso fazer Tá aí, ó Foi até bom ter feito o vídeo Já tarde aí Eu fraguei os pomos Jogando anilha no chão, bicho No relógio apitou Deixa eu ver Nove horas no prego Tá ficando tarde, hein? Aí, ó Vamos ver se esses dois Que tá constando anilhado Vamos ver Vamos virar um por um Bem detalhado Tá anilhado aí, tá vendo? Vamos ver o outro lá Que solto a anilha Vai ficar fêmea Tá anilhado também Todos os dois, ó Vamos subir mais para cima Aqui não tem nada Vamos lá, hein, Simão Fique bem com o senhor Vamos descer Vamos descer jogadinho Ah, tá com dois filhotinhos novinho aí, ó Dois novinho, tá vendo? Tá muito novinho A mamãe aí, ó Vamos pôr o lencinho de volta Vamos procurar agora Do lado de cá nós já exploramos, né? Só não posso esquecer de tentar anilhar esse idiote fêmea aí amanhã O pombal aí, ó A realidade do pombal aí, todo sujo, ó Tá sujo aí, ó Tá sujo, galera E aí? E aí? Tá sujo aí, ó Vamos ver aqui em cima ali Vamos ver aqui em cima o que tem pra nós Que beira na tela Tem nada Vamos ver aqui, ó Só ovos Ovos Ovos, ó O gigantão que também não tem nada Vamos ver aqui E aí? Saiu um filhotinho só aí, ó Ó, ó Ó, pra bater não Ó Teninha brava, senhor Ó Bravinha em ela, hein? Vamos partir pra outra Vamos partir pra outra O pessoal tá pedindo pra mostrar filhote aí No canal aí Vamos mostrar então Vamos ver o que tem aqui Essa aqui é mansinha demais Isso aí Pode Mente sim Mente boa Vamos subir nessa cadeira de cima De baixo aqui, ó Vamos subir pra cá Acima Encontrei uma pombinha Com dois ovos Chocando Vamos ver aqui pra cima Também chocando Vamos ver ele em cima ali Essa femona minha Bonitona Ó Brava Só com dois ovos, rapaz E a bichona tá brava Fêmea, viu, gente? Isso aí é fêmea Vamos ver a seguida Se ela tem alguma coisa ali Só um filhotinho Só que a seguida tirou Não acredito Não é que é só um só, gente? Olha aí, ó Minha seguida Tirou um aí, ó Bindeza aí, ó Ah, tem, hein? Só veio três ovos nascendo aqui Vou distribuir um ovo lá pra ela Pra tirar, ó Então vamos descer Ficar fora Vamos ver o que temos aqui Só ovos também Vamos ver a chegada aqui A femona aqui, ó Quer ver filhote, galera? Só que nasce filhote aí, ó Aí o ovo trincando aí também, ó Tá trincando o ovo aí, ó Quebrou, ó Viu buraquinho no ovo aí, ó Ó Olha o buraquinho no ovo aí, ó Deixa aí quietinho aí E aqui Dois ovos A galera aí tá querendo ver filhote Então hoje o tema é a filhotada Um só É um só, gente Olha aí Olha aí, só Um só, olha aí Que trincique, gente Olha aí, ó Ó Pão demais, ó Aquele ali tá viradinho de perninho pra cima De virar Aí, ó Agora a mamãe cuida Deixa eu ver aqui pra baixo O que que eu posso ter aqui Tem ovos Do lado de cá Ovos também Embaixo nada E aqui Aqui tem dois ovos também Dois, dois Ali embaixo não tem nada Vamos subindo aqui acima Subindo, 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 subindo Subindo, subindo Cheguei aqui na filha da ceguinha Vamos ver o que que ela tem aqui Você podia abandonar o ninho aí Pra nós mostrar pra galerinha aí Tá doido pra ver esses filhotados aí, ó Olha isso aí, pessoal Tá anilhado esse aqui É a fêmea Vamos ver o machinho aqui, ó O machinho também tá aí, ó Tá anilhado também, ó Tá vendo? Olha a anilha no pé aí, ó Tá anilhado, só tá sujo, tá vendo? Deixa de charada aí, ó Quietinho E aqui Tá chocando, né? Ruguinha torta Aqui Dois ovos Lá em cima também Eu sei que tá chocando, hein? A minha camuçona aí, ó Tá chocando também Aqui Olha, aqui tem um filhote Dois filhotão Olha assim O canal Eu não sabia quem nasceu Desse filhotão Antes Olha aí que tem de dois Olha o tamanho deles Opa Domingo aí dá pra coarilho Nesses dois aqui, hein? Não pode esquecer nem a pau, hein Galera do canal Me lembra aí, hein? Bom aí, tampa o seu filhotinho aí, ó Fica apavorado, não Bosta pra cima dele aí Pra pegar um boi Que tá na época de terror Vira aí, né, gente? Mostrei pra vocês aí O resto da pombada Tá no chão aí Pombal tá sujo Vai ser limpado amanhã Salve, salve pra galera Olha lá o pombinho Que eu ganhei de um amigo meu Lá de Birité Dinei Esse pomba da cabeça branca aí, ó Ganhei do meu colega Lá de Birité Dinei Sedex Pombal Sedex Quem conhece aí, ó Aí Vem de lá, ó Tá vendo? E um filhote barrado Tá no pombalzinho de lá Olha a galera Como é que tá no puleiro aí, ó Olha aí Tá vendo? Tá no puleiro aí Se inscreva no canal. 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 Um abraço, uma boa noite.